Fala galerinha, beleza? Quem fala com vocês é o CZ. Então rapaziada, estamos aqui com o Rebel Six Siege, galera. É nóis, voltando aqui. E hoje, pensei bastante durante a semana, eu não sabia uma série, tá ligado, pra trazer pra vocês. Tipo, geral só traz a partir do competitivo, multiplayer e tal, essas paradas. E eu resolvi, galera, trazer um conteúdo diferenciado, galera. É, isso aí, vai ser uma série, eu vou trazer pro canal aí, certo? E quem não sabe, eu posto três vídeos por semana, segunda, quarta e sexta, galera. Sempre às seis horas da tarde, fique ligadinho que sai o vídeo lá. Beleza, só se acontecer de algo de eu ficar sem internet, algo do gênero, aí ferrou a casa. Mas pelo contrário, eu não vou jogar com isso aqui. Então galera, eu vou fazer essa fita aqui, ó. Não, aqui ó, jogar, certo? Tem um multiplayer, não, tem um cenário, isso, multiplayer e, caça ao terrorista. Daqui uma vez eu fiz com esse aqui, agora eu vou jogar cenários, essa vai ser a série, galera. Aqui ó, tem uns cenários aqui, que a gente tem que tá fazendo. Eu não conquistei tudo, vou começar do primeiro e segundo, esses dois eu faço hoje, ainda no próximo vídeo eu faço o terceiro e quarto, certo? Trazendo um conteúdo diferente pro canal. Vamos lá, o corpo a corpo era para o jovem iniciante. Vamos lá, vou colocar tudo normal mesmo, nada de Redcore, que eu não vou mostrar um ainda. Vai que um dia eu fique. Você terá a experiência de 10 cenários antiferoristas básicos antes de ser destacado para a missão. Reporte-se para a base SAS em Hereford. Você deverá infiltrar-se em um simulador de combate e eliminar os inimigos. No combate a curta distância, os agentes devem mostrar o instinto para localizar e identificar ameaças e oportunidades. Proteja a área após fazer uma varredura cuidadosamente. Aqui, você enfrentará um inimigo treinado, equipado com armas e explosivos militares. Você terá que confiar em táticas de sigilo básicas e em sua habilidade de não se expor ao inimigo e usar o ambiente a seu favor. Não pare até neutralizar o inimigo. Aqui, você terá que entrar em todos os inimigos. Entendeu galera? E aí, todos os inimigos. Entendeu como é que funciona a parada, né? É fi, aquilo é assim fi, certo, o primeiro já foi, só que eu não lembro onde estão os outros caras, então vamos jogar o drone, certo, o drone é que serve pra que o drone, pra localizar os meliantes, tem um ali ó, entendeu, sai perto do triângulo e segura ele, rasteia e guarda ele de tal cara, mais outro, não sei se ele identificou um ali, mas o drone existe um cara aqui no fundo, certo, então temos 3 meliantes pra matar, da LUT cara, certo, eu vou deixar o drone, aquilo ali, braço de pedra, vou deixar o drone aqui, certo, registrado humilhante ali ó, é o seguinte, jogou granada, estouro entra, estouro entra hein, outro, não só, segura aí, a era, entendeu, como é que foi o Núcia, aqui, vai ficar aqui na boa, pega o drone que ele vai virar uma câmera, certo, aperto o X, é um braço, subir ó, pulinho aqui, aqui, aqui a feridão, acho que tem um mano aqui, é um ali e outro aqui ó, vai dar certo, você ganha 10 pontos, pra identificar e ter um mano aqui ó, se você que inimigo, tudo certo, faltam 5 né, não deve ter mais, se faltar 5 deve ter mais, vamos subir, cadê, tem 3 lá embaixo, é galera, que negócio aqui é louco, deixa eu expor, caraca velho, acho que alguns vão criticar, fala, eu já joguei esse jogo, eu sei de que tá os caras, tá, pô, legal, mas nem todos que jogaram, nem todos jogaram né, é isso aí galera, falta 5 mil, eu vou subir ali e matar todo mundo, essa porra, isso mesmo, aqui ó, tá o drone galodão, vamos ter que entrar aqui galante filho, vamos ali ó, tem o seguinte, tá tá, tá tudo aqui em cima, certo, porra da granada eu não tenho mais, normalmente era pra ter um, cadê o bagulhão que apareceu ali? eita porra, caralho, caralho, cara da puta deixou cego, ele faleceu, cadê o cara do da h Tim естa 3 inimigos aviado ah não vai dar uma pancada caralho aliados venceram nem explodiu o bagulho a facada na orelha e pipoco no corpo galera que o bagulho tava frenético ali ó conseguiu a 3 estrelas certo é você ganhar uma certa pontuação beleza e agora vamos pro segundo aqui mano certo e vou deixar a moça falar das instrução você liga só galera se há reféns envolvidos não se pode ser lento e metódico ao invadir o perímetro você deve efetuar um ataque rápido para conseguir extrair a vítima em segurança utilize cargas de demolição para infiltrar no prédio rapidamente a segurança do refém é prioridade cargas de demolição dão uma vantagem temporária para a neutralização dos inimigos e para a extração do refém proteja o refém até o ponto de extração do prédio eliminando os inimigos que aparecerem boa sorte entendeu né galera então vamos lá extrair o refém que nós já sabe de tudo da parada então vamos lá vai ser pra onde eu vou entrar tá ligado eu já fiz a parada vou mandar na moral tá ligado o refém tem que encontrar lá em cima tem que subir na moral galera 1 pode dar boi não carai não mete a cara nem fudendo e galera vocês ficam tão ligado que dá pra destruir os bagulho né o refém tá aqui dentro dessa sala ó se liga que eu não vai fazendo bagulho tem que recarregar caro de abacurta segundo andar e aí e aí e aí e aí e aí e aí entendeu ó se ele tava do outro lado e aí tem que ser um pouco meu que do louco e aí 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 o prontos pegou aqui ó chegou um quadradão vamos refém estamos em posse do refém leve-o ao ponto de extração mantém a segurança do refém enquanto os inimigos se aproximam tem que ser na cautela galera vai voltar tudo galudando pra cima ó e sai na boa E da hora, tipo, que se você estiver jogando com headset, pá Você vai escutar os postos do refém, tipo, nas suas costas Puta, pô, fica, tipo, da hora mesmo, galera Levo o refém aqui na boa, ó Tá cara alguma coisa Não tô vendo o cara Vamos o refém, vai Da puta Entendeu Pegou o refém Perdi um pouquinho de bagulho Já era, é isso aí Beleza, galera Dois missãozinhas facinhas aí pra galera aí que tá começando aí, certo? E, tipo, o ShapedGamer também começando, certo? Facinho É aleatório, uma hora muda Uma hora muda um negocinho ou outro ali, beleza? Se gostou, deixa o seu like, se favorita, se inscreve no canal, certo? E, logo mais, vai ter muito mais aí, tem mais coisa pra trazer, certo? E, galera Muito obrigado pelos 3K E, galera, participa do sorteio lá Que é pra vocês mesmo do sorteio, certo? Quero agradecer a todos que se inscrevam no meu canal Que comentem, que deixem seu like Que divulgam pros amigos E quer participar dos encontros, certo? Agora eu tô no PC4, é só participar Beleza? Valeu, galera Até a próxima, valeu Fui Tchau